Fala, galera, beleza? E eu sou o Luiz, e sejam bem-vindos a mais do Adil Nosso Mundinho. Vocês estavam querendo essa série que eu sei, né? Ó, e ó, e ó, vocês que vai ter. E ó, de quebra, eu quero falar pra vocês. Eu tô com um projeto muito bom aqui na... Ah! Não deu pra fazer, velho. E aí, deu errado aí, Dalete? Ah, não ativo. Deu errado aí. Queria fazer uma manobra aérea, tá ligado? Aquelas manobras de avião com os caras que saem voando assim. Ah, sei. Daí, daí você tentou imitar uma pomba, né? Você quer que nem o cocô dela. E aí, Jesusão, beleza? E aí, Delete? Como você tá aqui? Que olho que é isso aí, mano? Você assustou com a queda? Eu tava dando uma hora. Eu tava espiando você tomar banho, velho. Desculpa, mano. Ih, rapaz. Deixa eu botar roupa aqui, né? Não tô... Ó, você pode ficar aí no quintal. Eu vou lá pra dentro. Eu não quero mais ficar parecendo, não. Sai daqui. Por quê? Você tá assistindo no banho aí. Foi só uma vez. Foi só uma vez. Não, não pode. Nenhum, maluco. Ô, Delete, você sabe o que a gente vai fazer hoje? Não sei. Você não me conta as coisas? Me fala. É verdade. Hoje, a gente vai iniciar um dos projetos mais loucos aqui no nosso mapa, que eu tenho vontade de fazer, mas por algum motivo eu nunca fiz. Na real, eu sei porque eu não fiz, porque dá trabalho. Bixi, aí você me chama só pra esses projetos, né, velho? Não, não. Você nunca me chama pra fazer uma farm de batata, uma farm de sedouro, né, mano? Hoje é fácil, hoje é fácil. Ó, hoje a gente vai fazer o preparativo. A gente vai ter que fazer uma farm que duplica muito de um item que a gente vai precisar, tá bom? Bixi, vai começar o LG Game Modo da Silva Pereira. Não, não, não. Jamais, jamais. Longe de mim. Ó, eu queria te mostrar uma coisa antes, vem cá, Delete, ó. Eu tô começando aqui a juntar umas vaquinhas aqui, porque eu posso precisar, eu não sei. Então, eu decidi juntar. Só que eu quero juntar porco também, porque eu não tenho porco. Mas eu quero ter todos os animais, eu acho fofo. Você percebeu que a gente tá sem decoração de Halloween agora, né? É verdade, é a última vez que eu pareci que foi no Halloween, velho, que saudade. Tá uma bonitinha a decoração, né, gente? É, mas agora acabou, né? Ó, só que a próxima, Deletinha, é de Natal, hein? E ó, eu tava pesquisando, aparece que a decoração de Natal tem que ser feita lá pra... Você começa dia 1 de dezembro e você termina dia 15, não é? Alguma coisa assim, as árvores de Natal, não é? Oxe! O quê? Como assim? O bicho passou lá na música lá, velho. Mas como? Arma penada, LG, arma penada. Mas... Delet, tá tampado. LG, arma penada. Eita porra do caralho, agora fodeu. Hahaha! Que que é isso? Como assim, Delet? Eu vou quebrar aqui pro sapo aumentar aqui. Delet, qual que é a chance? LG... Olha... Mano, o bicho nasceu aqui, qual que é a chance? Véi, em cima da linha ainda, velho, você viu? Caraca! Ô, eu juro que por essa eu nunca ia imaginar, Delet. Nossa, mano, eu não sei. Cara, depois desse até deu uma cordada aqui no vídeo, velho. Você é louco. Mas então, ó... Delet, eu não sei se você já deu uma olhada, mas vem cá na nossa nova área. No último episódio, eu e o Porquinho fomos lá numa jungle que é tipo 4 mil blocos aqui. Pegamos os aldeões da savana, fizemos eles procriar na jungle. O que você tá fazendo aí? Eu já tô... Ah! Onde é? Tá afogando aqui, velho. Tá afogando aqui, mano. O cara nem me ajuda, velho. Tem que, pra mim, tem que mais que é se afogar. Ô, e aí, ô, e aí, ô. Mas então, a gente foi lá na savana, 3 mil blocos, pegou o aldeão, fez eles procriar e trouxe eles pelo Nether. Para piar. Vem cá. Vamos me negar, vamos me negar. E, ó, a gente fez... Olha, como é isso aqui em LG? A gente fez aqui, ó, dois aldeões que faz aquela troca do graveto por esmeralda, sabe? Mas, tipo assim, ele trava a troca, não trava? E aí, o que você faz? Depois que você faz uma troca, trava. Aí, ó, abre a troca dele aqui, ó. Calma aí. Aqui, ó, vem cá. Olha a troca dele. Ele troca 32 gravetos por uma esmeralda. Os dois trocam. Pode clicar em qualquer um. 32? Nossa, é muito baratinho, velho. Tipo, o cara troca pau por esmeralda, velho. Então, e eu tenho uma forma de madeira aqui do lado, né? Bom, LG, se eu não me engano, todo dia, ao meio dia, ele se estraba a troca sozinho, tá ligado? Então, tipo, todo dia, uma vez por dia, eu acho que até duas vezes por dia você pode vir aqui trocar esmeralda que no dia seguinte você vai lá e pode trocar de novo, sabe? É... A gente tem mais aldeão lá. A gente vai planejar uma farm de esmeralda em breve, mas por agora não. Ó, Delete, tá vendo aqui esse buraquinho que eu cavei de começo? Cara, tá muito lindo isso aqui, LG. Quero continuação, hein? A gente vai fazer um mundo inteiro aqui. Aqui é o lugar que eu quero fazer a nossa farmzinha, cara. Só que eu não sei se a gente vai fazer uma farm que duplica tanto cacto quanto cana-de-açúcar, quanto coisas que planta, tipo assim, lá, entendeu? Ah, eu sei. Aquela farm lá que duplica os bagulhos que crescem, né? Tipo, o cacto, o bambu, né? É, bambu, cana-de-açúcar, cacto e coisas. Oi? Você sabe a diferença do bambu e do poste? Sei. Tá bom, então. Já sobe, já. Que dó! Ah, Delete, eu quase esqueci de falar. Tamo no mês de novembro e pro mês de novembro, Delete, eu quero bater recordes no canal. Então é o seguinte. E eu não quero o like nesse vídeo, Delete. Tá vendo? Tá vendo o like, Delete? Joga ele fora, gente. Não liga pra like. Pode pegar um like no vídeo. É, o like não existe. Sai daqui, like. Sai daqui. O like não existe mais, né, Delete? Então o que sobra? Vai sobrar só os comments. Não, também não é isso que nós quer. O que você quer, então, véi? Eu vou te falar o que eu quero. Começa com C. Ah, não. Sai daqui. Aqui você não vai conseguir nada comigo. Sai. Não, não é isso. Eu quero que todo mundo compartilhe o vídeo com algum amiguinho pra ele se inscrever no canal, porque esse mês eu quero bater recorde de inscritos. Então eu quero todo mundo divulgando o canal. Ó, se o vídeo pegar um like, eu não ligo. Se o vídeo pegar um comentário, eu não ligo. Eu vou postar vídeo todo dia que tiver muitos inscritos no canal. Então só depende de vocês. Divulga o canal que quanto mais se divulgar, mais vai ter vídeo. E se tiver mil inscritos em um dia, eu e o Delete posta dois vídeos, né, Delete? O negócio é, LG. Chega até a arrepiar, mas eu tô chegando em 170 mil inscritos. O LG tá chegando em 160. Será que a gente consegue bater 200k de inscritos até o final do ano, véi? Postando vídeo todo dia. Essa é a meta, Delete. Então por isso eu quero que todo mundo compartilhe o canal. Mas chega de enrolação, né, Delete? Chega de enrolação. Bora pro episódio aí, que a gente vai ter muita coisa pra duplicar, véi. É. Ô, Delete. Cadê tu? Fomos invadidos aqui? Oxi. Parece testemunho de Jeová, esses caras aqui, véi. Logo cedo já batendo na porta. Então, ele também na porta aqui, né? Ô, nós não quer nada, não. Delete, olha meu novo gato. Ah, Amabile. Amabili. Amabili. Amabili, Amabili. Eu não sei. Amabili. É que a mozão colocou, só que eu nem sei como que é Amabili ou Amabili. Eu não sei. Ela colocou aqui o gato e tá aqui, entendeu? É, bonitinho o nome, véi. Inclusive eu queria mandar um sábio pra ela. Eu tava lá falando que o meu canal era ruim esses dias atrás, né? E tá errada? Deixando de brincadeira, vamos começar a preparar os itens que a gente precisa, vai. Ó, vamos pegar um pouquinho de... Ó, pega uma Shooker Box aqui, ó. Eu tenho aqui a minha, ó. Tem a minha aqui. Posso levar na minha? Pode. A gente vai precisar de um pouquinho de observador, ó. Tem um pouco aqui. A gente vai precisar de repetidor. A gente não tem, Delete. Olha, essa Shooker Box aqui não tá abrindo não. Aqui, ó. Ah, não, é a vaca. Que burro. A gente vai precisar de pistão. A gente tem aqui, ainda bem. Vai precisar de pistão sem slime, Delete. Deixa eu ver se eu acho que... A gente tem ferro. Vamos fazendo. Mano, o que você achou desse livrinho aqui do lado? Aliás, você usa ele? Você usa ele bastante? Ah, dependendo da coisa, sim. Porque eu tenho preguiça de craftar e ele ajuda bastante. Ficou mó bonitinho. Eu gostei dele, tá ligado? Essa aqui é a flecha que nós fizemos naquele vídeo lá. Essa flecha, Delete, não dá pra conseguir no Survivor, lembra? A gente conseguiu por causa de um bug. Foi bem legal esse vídeo. É mó legal que ela tem uns efeitinhos que não tem frame, ó. Parece até uma outra coisa. Então, eu gosto dessas coisas que a gente vai fazendo porque daí o mapa vai ficando cheio de coisa legal. Tipo a minha armadura, que é aquele bug da 1.14.2 que dá pra colocar todos os encantamentos. Delete, eu já terminei de te mostrar como eu quero fazer as coisas. Agora é só a gente chegar e fazer. Cadê? Você tá voando, como sempre, né? Eu vou pegar mais uma Shulker Box aqui, Deletinho. O que a gente tem que começar a fazer agora? A área que a gente vai construir. Vamos usar a Shulker Box Sosa, que eu acho ela fofa. Sei, você é viadagem que eu tô ligado, rapaz. Ô, louquinho meu! Ó, Delete, eu peguei um pack e meio de terra de grama. Eu acho que vai ser o suficiente. Ai, tô bugado. Ah, tá. A gente tá sem madeira. Eu vou lá na forma de madeira pegar madeira. Não me diga. Você vai pegando aí o que você acha que a gente vai precisar. Tipo, por exemplo, o senhor que é de carvalho ou tipo, coisa pra fazer decoração, tá bom? Ô, gente, eu tava dando uma olhada na internet, velho. Eu achei uma forma de madeira igual a sua, tá ligado? De ficar farmando aí e ficar. Só que muito mais simples. Eu fiz ela tipo em 5 minutos, tá ligado? Sério? É, só que eu não sei se a sua tem armazenamento. Ela armazenamento. Ela tem armazenamento. Ela passa a semente de volta pra mim. Ela pode fazer pra pegar a madeira na mão ou no machado descascada. Ela tem tudo. Ela quebra as folhas pra mim. Ela tipo, é literalmente 100% automática. Entendi. Então, por isso que a sua demorou mais. Ah, que eu achei na internet. Ela só planta madeira e eu fico lá coletando, né? Tipo, eu não cato nada. A semente, só cato que cai no meu inventário mesmo, entendeu? Ah, então, aqui dá muito trabalho, né? Sei lá. Eu gosto do bagulho automático. Você conseguiu achar cerca aí? Sei lá, que tá uma narca. Que desgraçado esses baús seus. É tudo fácil, mano. É só você parar e olhar. Olha aqui, ó. Aleatórios de madeira. Então, tem coisa de madeira, ó. Itens aleatórios. Então, tem itens aleatórios. Tipo, não é tão difícil. É só você saber ler. Tá, mas a cerca aqui de carvalho escuro pra pegar ela ou tem que fazer? Eu já peguei. É de carvalho normal. Mas eu já peguei algumas. Vou sentar aí. Onde você tá? Nossa, meu Deus do céu. Ô, caralho. Cai fora ainda, velho. É nem isso que eu consigo acertar. Ó, vou te ensinar como faz. Ó, aprende, aprende, aprende. Ih! Você é burro mesmo, hein, velho. Caiu fora do bagulho ainda. Não, você não viu nada. Vai, xiu, xiu. Você que é estrega aí, vai. Vai, 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 vai. Ai, 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 ai. Ó, temos aqui, Delete. Calma, não. Calma, filho. Calma. Pé no show. A gente tem a Shooker Box de itens pra farm. E temos a Shooker Box das coisas que a gente pode precisar aqui. Então, vamos começar a fazer pelo menos a estradinha aqui, ó. Pega a madeira, faz umas escadinhas, algo do tipo, tá bom? Delete. Aí onde quebrou vai grama, né? É, aqui onde eu quebrei eu quero fazer a estradinha, olha. Vai ficar legal. Eu fiz até a curva dela, você viu, ó. Acabou minhas gramas já? Falta osso pra colocar aqui depois. Ah, sim, nós. A gente coloca isso aí por último, né? Aí aqui vai, na lateral eu posso quebrar porque vai madeira, né? Isso, vai madeira. Daí você coloca as madeiras de carvalho lá. Você fez a cerca ou já tinha? Eu vou colocando a cerca daí. A gente fez a estradinha aqui, bem basiquinha aqui, só pra ter estrada, né, ó. Tá boa aqui já. E daí eu quero fazer aqui a entrada da nova sala. Então, vamos começar a cavá-la aqui, ó. Você quer fazer tipo uma entrada como se fosse uma caverninha, né? Isso. Então, ó. Vamos cavar pelo menos uns 10 blocos pra frente. Eu acho que dessa altura já vai estar mais do que o suficiente, né? É verdade. Não precisa ser um negócio muito gigantão. Ó, tá mais escuro aqui, velho. Deixa eu iluminar. E agora a gente só tem que abrir um pouquinho pros lados. Tipo uns dois pra cada lado, assim, ó. Tá bom já. É bom que agora que a gente tem o beacon, né, Delete? Daí bate cá e fica eficiência 5 que vai na hora. É verdade, velho. Parece que a gente tá até no criativo. Sabe que é mais rápido que quebrar no criativo, inclusive? Sério? Aham. Não, porque se você for quebrar no criativo, você tem que ficar clicando um bloco de cada vez aqui, não. Tipo, se é só você segurar e você quebra um monte de uma vez só, velho. Verdade, né, amigo? Ó, eu achei uns férios aqui. Eu vou pegar porque nunca se sabe, né? Aqui a gente tem que puxar a estradinha e daí a gente pode fazer uma porta de redstone se quiser. Agora, a minha pergunta é pra você. Você quer que aqui dentro seja a decoração no esquema que é aqui fora ou você quer fazer diferente, Delete? Olha, eu, como eu sou controverso, quero fazer diferente. Tá bom, então. Vamos lá em cima, vamos decidir o que a gente vai usar e vamos pegar uns itens. Daí a gente volta aqui então, tá bom? Ó, Delete, a gente decidiu que vai usar decoração, né? Então, vai lá, pega mais uma Shooker Box, coloca esse bloco aí e pega aquele resto que você falou. Enquanto isso, eu vou lá buscar cogumelo, tá bom? Vai lá, meu querido. Tá, ó, Deletinho, você pegou alguns itens aqui, ó, tipo essas madeiras aqui, essas coisas. Então, vamos começar a fazer alguma construção aqui primeiro. Só que eu só vou subir lá pra ver o tamanho certinho da farm pra gente não fazer bobeira, tá bom? Beleza, eu vou decorando aqui então, Alex, vai lá pegar os recursos também. Beleza, bora deixar tudo bonitão aí e bora fazer um negócio show, né, Delete? Show, porque os inscritos merecem ver um bagulho de qualidade todo dia nesse canal. Ô, Delete, e eu vou te falar uma coisa, eu postei vídeo oito dias seguidos. Uhuuu! Só que eu só trouxe dois nosso mundinho, eu tô com muita saudade de gravar, então eu quero gravar bastante. Gente, por mais que a série nova de Minecraft nas nuvens esteja indo muito bem, eu tô muito feliz com ela, mas eu também gosto de gravar nosso mundinho, sabe? Eu gosto muito dessa série, eu não quero parar com ela, então eu tenho que gravar muito dela. Mas, gente, então eu descobri um negócio pra você saber quem que gosta mais de quem aqui. Vamos fazer, LG, um série versus série, tá ligado? Vamos ver, posta um nosso mundinho, aí você posta um Skyblock, e qual pegar mais like vai ter vídeo da série no próximo dia. Então, quem gostar de Minecraft nas nuvens vai ter que se esforçar e deixar muito, like, chamar os amigos pra deixar like se você quiser ver essa série. Ô, louco, mas o Minecraft final também tá batendo 5 mil todo vídeo, louco. Não, mas aí tá na hora da galera de se survive, de subestimar, tá ligado? O que que acontece? Aí a galera de se survive vai querer deixar muito like se vocês quiserem ver mais vídeos de survive, vai ter que bater Minecraft nas nuvens. Vamos ver, então, hein? Tá, mas deixa eu fazer esse bagulho aqui, Delete, enquanto eu vou ver aqui, ó. Olha o Golem pegando aqui, ó. Série versus série. Alô, Golem. Que isso, Delete? Passou um meteoro aqui? Tô arrumando, tô arrumando, vai. Ô, sabia que eu queria pôr? Terra grossa, mas eu não sei nem fazer ela, tu sabe? Terra grossa é cascai e terra. Ah, é? Mas eu tenho farm de cascalha? Existe farm de cascalha? Existe, porque dá pra fazer aquele, dá pra você fazer um duplicador de cascalha, que duplica areia, que duplica, na verdade, tudo quanto é bloco que caia, né? Que tem gravidade. Ah, é, dá pra duplicar. Sabia que eu nunca usei bloco de cimento, Delete? Sério, véi? Mó legal, porque, tipo, ele tem a cor mó certinha, saturada, sabe? Então, eu não sei nem como criar fita, eu nunca cheguei a precisar, eu nem imagino, do fundo do coração. Ah, eu tenho terra infertile aqui. Ah, é, né? E, Delete, eu queria contar uma coisa pra você, mano. Já faz mais de uns quatro episódios que a gente não sai da dificuldade média. Eu parei com o pacífico, não uso mais. Ae, que bonito, LG. Isso aí merece uma salva de palmas, ó. É, ae, que abriu, né? Eeeeee! Ó, Delete, eu vou colocar um pouco de terra infertile aqui junto com essa teca que você colocou. Nossa, pior que dá um contraste bonito isso aqui em LG. Que é legal, né? Ah, já sei. Ah, peraí. Você tem terra normal aí, LG? Com grama? É, não, terra normal, sem ser grama. Ah, sem nada? Toma, tem. Olha só, LG, eu posso colocar aqui, ó, essas terra normal no meio dessas terras infertiles, sabe? Aí, tipo, dá mais degradê ainda, tá vendo? É legal. Sabe o que você fez eu pensar, Delete? Eu lembrei... Ué, cadê? Ó, lá nos biomas que tem essas terras, tem umas estruturas tipo assim, olha, Delete, ó. Ah, sim! Lá no grama de taiga, né? É não é de taiga, é de... Como é que é o nome? É taiga, eu acho. Não, não é taiga não. Que tem as árvores gigantes de pinheiro, não é? É, alguma coisa. Eu não lembro. Tá, mas tanto faz. Vamos terminar de espalhar as coisas aqui, Delete, e vamos começar a fazer isso, vai. Tá espalhando a terra normal. É terra grossa que você tem que espalhar. Tá até que legal, Delete, só que só vai ficar bom quando a gente fizer a farm. Então, ó, vamos começar a fazer ela, daí a gente pode fazer a decoração, ok? Tá, deixa eu pegar todos os itens aqui, Delete, e daí eu vou fazendo e eu vou explicando pro pessoal junto, ok? Você pode fazer um favor pra mim, Delete? Me diga. Vai lá, busca cana-de-açúcar e dois baldes de água, tá bom? Aí, ó, você tem ferro aí? Dá pra pegar água daqui. Não, mas eu pego a cana-de-açúcar. Não, aqui não é infinito. Olha aí, essa farmá aqui não é uma farmácia muito difícil de fazer não, ó. Eu vim aqui, eu botei um pistão virado pra cá aqui e outro aqui. Depois eu vou vim, vou colocar mais um em cima aqui, mais um aqui, e aqui eu vou colocar com slime, aqui com slime, aqui eu vou quebrar, aqui eu também vou quebrar, e esse aqui eu também vou quebrar. Esse do meio, eu vou tá colocando algum bloco pra demarcar, vou colocar essa madeira assim. Eu vou colocar uma tocha aqui, outra tocha aqui, Delete. Até agora tá muito fácil, não tá? A gente vai fazendo aí, que eu tô prestando atenção, porque esse circuito aqui é muito interessante, tá ligado? Eu tô precisando fazer algum dos no mapa lá, porque realmente é um bagulho muito interessante que dá pra duplicar, velho. Eu fiquei interessado aqui agora, hein? Então, é bem legal, né? E, ó, aqui eu vou colocar outro bloco importante. Ó, então ficou assim, Delete. Coloquei pistão, bloco pistão, e outro pistão. Daí, tocha, tocha, redstone, redstone. É muito simples. Agora, só falta fazer o restinho, já tá quase pronto, acredita? Tá, e se eu não me engano aqui vai... Eita, pega! Já tá quase pronto. Caraca, ele coloca duas aranhas no mesmo canto, no mesmo bloco. É, então, vai usar o sistema pra poder desligar quando a gente quiser, e o sistema de coleta, viu como é fácil? Tá, faz aí, como que é o sistema de desligar? Vamos lá, que eu preciso fazer hopper, tá bom? Vamos lá. Tá, enquanto você faz aí os funil, Delete, que tá demorando por sinal, né? Vamos aí, ó, vagabundo. Eu vou colocar aqui, ó, um observador com a carinha pra baixo. Ah, acertei, eu sempre erro. Vou colocar um bloco aqui, que depois a gente pode mudar esse bloco, tanto faz. E aqui, eu vou botar um pistão normal. Pronto, tá feito, eu juro pra tudo, né? Tá feito já, acabou. Tô chegando, tô chegando pra ver como que tá ficando essa gororoba aí que tá vendido. Aqui, eu vou quebrar. Vou vir aqui, vou botar um pistão com slime, e aqui eu vou botar uma alavanca. Ô, caralho. Mano... Sério, mano? Eu caí de meio bloco de altura, tá ligado? Morri. Isso é muito ruim. Tô chegando. Gente, tá aqui os funir. Os funir, cadê? Tão os funir. Você trouxe caneta de açúcar que eu pedi? Trouxe, toma. Ô, louco, eu trouxe mesmo. Cadê o baú de água? Bar da água? Tá aqui, ó. Tá. Então, ó, deletinho. A gente vai precisar quebrar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tá, desculpa. Vai faltar funil. Eu fiz o bagulho errado. Ah, não, pera. Você pode fazer dois baús ali? Um baú duplo, por favor? Você pedir, eu faço. Eu sou aqui. Eu sou escravo, se sente. Entendi. Então, fala alto perto do microfone. Eu vou mais também. Não vou me rebaixar. Vai, faz logo aí, mano. Por que você tá botando a parede? Não, não era pra parede. Não, pra colocar aqui. Ó, delete. Eu coloquei o baú aqui. Agora é só colocar os funil virados pra ele, né? Bem fácil aqui, né? Acho que até um delete consegue. Ô, delete. Tá por aí. Trollado. Ó, agora eu coloco aqui, aqui, aqui. Não quero que você me chamasse de delete, delete. Ficar muito seco. Deleitinho, gostoso. Pé no chão, né, filho? Você não tá com essa bola toda, não. Coitado, você vai ver. Vou fazer a academia e vai ficar bodybuilder gostosão. Ah, se você... Tá, ó. Quem vai acreditar em mim? Quem vai acreditar em mim? Deleitinho, ó. Vamos botar um cacto aqui e colocar a areia aqui. Até agora tá normal, né? Agora, ó. Eu vou ativar aquela alavanca e você vai ver como vai crescer rapidinho os cactos. Mano, você aumentou o tick speed do bagulho. E esse negócio vai crescer automático mesmo? Eu fiz nada. Ó, o chat aqui tá normal. Eu só limpei o chat porque você foi falando bosta, né? Mas eu vou... Ó, eu vou provar que não tem nenhum cheat, ó. Ó, não vai. Não tem nada. Ó, cresceu um. Eita! Cresceu dois. E vai indo. Porém, por algum motivo, o bloco não pega aqui na slab. Precisava que pegava. Pode colocar carpete. Por que você não coloca carpete aqui? É por causa que eu não quero que a água passe aqui. Vou colocar água. Então, ó. Deleitinho, alterações nos planos. Mas eu tenho uma outra solução que vai funcionar também. Onde você vai colocar água? Por causa da cana. Daí, agora, Deleitinho. É só a gente botar uma água aqui e torcer pra ela não escorrer. Ó, não escorreu. Tá dando certo, Deleitinho. Tá. Agora, a gente pode quebrar aqui. Já provamos que funciona com cacto. Agora, é só a gente testar com cana que você não trouxe. Então, vamos lá buscar. Tá. Então, você trouxe a cana pelo jeito. Agora, é só ativar. Vai lá e liga a alavanca, Deleitinho. E ó, não tem nada aqui. É só a alavanca aqui, Deleitinho? É, só dá um clique nela. Ó, já foi o... Caraca. Nasce muito rápido, Deleitinho. É, o bagulho é bom, né? Tá. Mas deixa eu desligar aqui, ó. A gente conseguiu pegar... Aqui, ó. Pegamos três canas em, sei lá. Não foi nem dez segundos, né, Deleitinho? Deleitinho, mas por que a cana não quebra quando troca de areia, véi? Essa é a questão. Ó, eu não sei explicar também, mas eu sei que funciona. Caraca, os caras inventam uns bugs muito doidos. Eu acho que é por causa que funciona assim. LG bug aqui, socorro. É só você vir pra trás, amigo. Tá, tá. Ai, acho que louco. Tá, ó. Deleitinho, então agora a gente vai ver quanto que essa farm gera em cinco minutinhos só. Que é o que a gente precisa pro nosso próximo projeto. Que vai ser louco, hein, Deleit? Mano, tô ansioso, tô ansioso. Esse é o único projeto que o LG falou pra mim, galera. Porque geralmente não fala nada por mim. Eu faço assim, Deleitinho, vamos gravar. Ele fica dez horas perguntando o que que é e eu nunca falo. Mas hoje, como o bagulho é bom, mano, eu quis contar pro Deleit, né, Deleit? Você tá animado, não tá? Sério, galera. Fica no vídeo aí que os próximos vídeos vai ter uns bagulhos muito doidos aí. Eu tô empolgado. É, vai ser hardcore, né? Tá bom, mas vamos ligar aqui e ver quanto que gera em cinco minutos, Deleit. Calma aí. Vou ligar lá, vou ligar lá. Tá, pronto. Tá gerando aqui. Vou botar até bloco aqui, olha. Pra não atrapalhar. Pronto, pra não cair errado. Vai ter alguns que vai cair tortinho, mas uma hora vai pro funil. Pronto. Bora começar então, Deleit. Vai. Cinco minutos, hein? Tá bom, Deleitinho. Passou cinco minutos. A gente desligou a farm e passou mais uns cinco depois. A gente deixou desligada a farm, né? E a gente terminou, né, Deleitinho? Terminamos e ficou uma chuquinha, velho. Decoramos lá também. Ficou muito lindo, velho. Ficou legal. Só falta espalhar uns minerinhos, mas eu tenho que sair minerar, né? Ficou uma minera aqui, ó. Eu não quero minério de torta de abóbora, não. Mas, Deleitinho, eu queria pedir pra todo mundo deixar... Não, não. Não quero like nesse vídeo, não. Eu quero que todo mundo mande o canal pra algum amigo, mas chega de enrolação. Vamos mostrar como ficou, né, Deleitinho? Eu vou mandar o seu canal pro amigo meu. Vou mandar pro LG, tá? Tá bom. Eu mando pro Deleitinho daí. Olha aqui, Deleitinho. Olha como ficou, hein? Ficou legal, hein? A gente botou até uma cascata d'água aqui, ó. Bem bonitinha, assim, ó. Olha como ficou o corredor. E isso que a gente nem colocou minério ainda, Deleitinho. Tem os bagulho espalhado aqui, ó. Não é legal, Deleitinho. Dá pra colocar essas escadas assim, ó. Dá pra fazer umas esculturas na frente. Fica muito mais interessante, né? As cavernas agora. É, e realmente eu gosto muito do jeito que tá agora. E, ó, Deleitinho, a gente também decorou a farm. Olha como ficou linda, ó. Nem parece, né? Ficou bonito, hein? Esse podzol e esse cogumelo deu um contraste. Ficou muito lindo. Sim. Ó, a gente teve que colocar três placas aqui pra água não cair. Mas foi o jeito mais prático que a gente achou. Bom, pro pessoal que não entende muito, eu vou mostrar aqui, né, Deleitinho? Deixa eu quebrar aqui, ó. Ó, eu e o Deleitinho descemos um andar. Fizemos um sistema que o carrinho fica indo voltando aqui com o funil. E daí colocamos o funil embaixo, virado pro baú. Pode tampar aqui. Porque se a gente coloca slab aqui as coisas, não passa pelo funil daí tava perdendo o item. Enfim, ó. A farm tá aqui bem bonita. Nossa, ficou muito legal. Eu amei, Deleitinho. Eu amei. Ficou muito legalzinho, velho. E pior que não precisa nem decorar. Tipo, a farm em si, ela é bonitinha, né, esses critos. É, bem pequena, né? Ó, Deleitinho. Então, cinco minutos, essa farm gerou. Lembrando que a gente perdeu um montão de bloco por erro nosso. Deixa eu só iluminar aqui. É, tinha bloco que tava dropando pra fora, galera. E mesmo assim, rendeu muita coisa. Sim. Eu acho que dá pra chutar fácil que é uma das melhores farm aqui que a gente fez em questão de decoração, Deleitinho. Eu não uso muito de decorar farm, mas essa a gente decorou e eu gostei muito. Enfim, cinco minutos. Ela rendeu exatos dois packs de cana. Sem falar que deu os erros. Então, ó. Deixa eu dropar aqui a mais, ó. Toma aqui quatro. E vamos ligar pra ver agora se tem erro como que é. E ó, ó como é boa, Deleitinho. Agora, ó. Os bagulho vai caindo e vai pegando, ó. Vai pegando sempre, ó. O carrinho fica passando infinitamente, galera. Então, tipo, não... Ó, deu pôr na minha mão. Deixa eu jogar ali. Ó, e vai pegar o carrinho, ó. Olha lá o carrinho sugando, o carrinho sugando, que legal ali. Sim. Muito bom. E agora, Deleitinho, eu vou largar essa farm aqui gerando cana-de-açúcar por umas duas horas. E a gente vai usar isso no próximo episódio que vai ser um dos maiores projetos aqui do canal. Então, é isso. É nóis. Falou e... Falou, galerinha. Passa no meu canal, se inscreve, deixa o like. É isso aí. Tamo junto.